Olá, eu sou a Larissa Machado do Blog de Lua e neste vídeo vou falar dos meus produtos favoritos durante o mês de março. Em primeiro lugar, essa máscara desamareladora da Keramax. Ela é toda roxa, tem um cheiro ótimo e eu usei durante todo esse mês de março. Como eu retoquei meu ombre hair e puxei mais um pouquinho de luzes no meu cabelo, eu senti necessidade de usar um tonalizante, algum produto que tirasse o amarelão. E ela está hidratando bastante, o que é ótimo, porque quem é loira sabe o cabelo fica bastante ressecado, fica mais fraco e essa aqui está super hidratando. Eu troquei ela naquele Vox que eu ganhei do Shopping dos Cosméticos, mas ela custa em torno de 20 reais. Também com o meu Vox do Shopping dos Cosméticos, eu comprei esse shampoo a seco da Batista. Eu era louca pra testar, gente, mas eu nunca, sei lá, nunca tinha oportunidade e acabei comprando este aqui. Ele é ótimo pra você jogar no... Ah, sabe aquele dia que não dá tempo de lavar o cabelo e o cabelo hoje está um pouquinho sujo, é a raiz um pouco oleosa pregando? Eu passo ele e pronto, sabe? Tipo, tira esse efeito de cabelo sujo, sabe? Eu adorei, estou usando bastante. Eu comprei do pequenininho pra testar, mas com certeza eu vou comprar do maior. Assim, eu tento lavar o cabelo dia, assim, dia não. E quando eu não consigo, eu já sinto um pouco a raiz um pouco oleosa, já sinto meio pregando, né? Assim, no couro. Aí, como às vezes minhas manhãs são corridas, eu acabo optando por usar o shampoo. E por último, meu produtinho favorito do mês de março é esse lenço demaquilante da Clinix. Aqui ele fala que é lenço demaquilante para os olhos, mas porque ele tem uma ação super boa, tal, principalmente pra máscara de cílios. Mas eu acabo usando ele em todo o rosto, porque ele é maravilhoso. Tipo, o lenço... Vou tirar aqui pra vocês verem. Ele é bem grande, ele é cheio de produto, ele remove muito bem a maquiagem, ele tira a máscara de cílios, né? Ele tira tudo, tudo, tudo. Tem um cheirinho super bom. E, assim, eu tô adorando, adorando. Com certeza eu vou comprar. Esse aqui, ele veio na minha Glambox. Não sei se foi na de novembro ou na de dezembro, mas eu gostei bastante. Foi uma das coisas que eu mais gostei da minha Glambox, né? Dessa edição. Foi esse lenço. Ele é muito bom mesmo. Como eu tenho preguiça, né, de tirar maquiagem, tal, eu acabo muitas vezes optando por lenços. E esse aqui tá mais que aprovado. Então, esses foram os meus produtinhos favoritos do mês de março. Comente aqui se vocês já utilizaram algum desses produtos, se tem alguma dúvida que eu vou tentar responder todo mundo. Deixem sugestões de vídeos pra mim gravar durante esse VEDA. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e tenham acesso a vídeos exclusivos.